Seja muito bem-vindos ao ArtSignal, sou Sanduque e hoje vim aqui com o terceiro dia da banca. Começamos aqui com 1.000 reais e hoje quarta-feira dia 11 do 11 começamos a banca dia 9 do 11 com 1.000 e já estamos com 1.100 reais e 60 centavos. Aqui foi os resultados do robô, fez 5 a 1, eu vou mostrar direito aqui para vocês, ontem estava 1.066 e hoje batemos mais uma meta de 3%, tá? Eu vou parar ele aqui para a gente ver os resultados, né? Hoje é dia, hoje é 11, né? Então vou mostrar aqui para vocês, inclusive vou até abrir o robô aqui para mostrar como é que funciona. Muita gente me pergunta, ah Sanduque, como é que o robô funciona? Como é que ele dá as entradas? Eu vou falar mais ou menos aqui e vocês vão entender, tá? Esse aqui é um dos robôs que a gente tem. Você sabe que eu entro no moderado, né? E na madrugada eu só faço com o moderado e agora a gente vai ter um novo indicador aí que vai ser, vai funcionar para operações à tarde, tá? Então vamos lá. Deixa eu só ver minha tela aqui, pronto. Então vamos lá aqui, o que que funcionou aqui na noite, né? Ele teve umas entradas aqui fechadas, ó. Isso aqui geralmente acontece quando o par está fechado ou não conseguiu entrar por algum problema com a IK Option, né? Mas ele não entra, tá? Ele dá como fechada aqui, às vezes pode ser até conexão também. E aí nós tivemos aqui uma win de primeira, ó, a uma da manhã. Entrou uma da manhã, primeira win. E aí o que que ele faz? Ele faz um aqui, ó. Foi essa win aqui, foi essa aqui. Ele entrou com oito reais, deu um lucro de seis e noventa e sete. Beleza? Aí o que que ele fez? Ele entrou com o soros. Por quê? Porque, né, eu sempre, vocês sabem que eu uso soros conservador, tá? A entrada de, agora as entradas estão de zero e setenta e cinco e tô buscando três por cento. Eu tinha baixado pra dois, eu já tava em cinco, agora tô em três por causa do mês de novembro, por causa das eleições americanas. Mas talvez semana que vem eu volte pros, buscar os cinco por cento, tá? Ou três e meio, cinco por cento. Geralmente final do ano eu pego mais leve, tá? É, pra vocês que querem saber sobre minha, sobre essa, esse operacional, ó, soros gale, não uso pré-stop loss, três segundos de antecipação, resultado por taxa, maior pé-out que tiver, notícia de dois e três touros. Aqui é dois touros e três touros. Eu paro seis minutos antes, seis minutos depois, né, justamente pra não entrar em velas de cinco minutos. Então ele dá uma, ele estopa praticamente duas velas. Tendência eu não uso, tá? Porque às vezes ele, ele, ele pega justamente aquela, às vezes o gráfico tá subindo, 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 ele chega a um ponto que, que aí ele desce, ele faz aquela correção. Então o nosso robô, ele pega na correção. Então se eu operar somente a favor da tendência, pode dar ruim, né, nesse caso aqui, né? No caso desse, desse indicador aqui que eu vou mostrar pra vocês, que é o moderate 2.1, tá? Um gale, mínimo 75, abaixo disso não vale a pena, 75 já é até pouco. Então, é, stop gain 3%, stop loss eu tô arriscando 50%, é muito, é muito, mas se você quiser pode botar menos, tá? Uns 10%, é, ou três, é, três vezes a entrada seria o, nove por cento, né? Eu vou até abrir a calculadora aqui, eu vou fazer umas coisas com vocês aqui já, pra gente ver esse, 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 esse loss aqui, tá? Bom, vamos lá. Por que que ele entrou com 14,96? Porque ele, é, fez um soros, como vocês sabem, o soros dele é assim. Se ele ganha na primeira, ele vai entrar com a entrada de 8 reais, no caso seria, mais o lucro. 8 reais, mais 6,97, foi o lucro aqui, é igual a 14,97, não é? Só errou um centavo aqui, às vezes é a variação de payout. Aí ele entrou aqui, né, fazendo, tentando fazer uma mão de soros, e o que aconteceu? Perdeu. Aí ele foi pro, pro gale 1. O que que o gale 1 vai fazer? O gale 1 vai tentar fazer a recuperação desses 14, tá? O que que acontece? É, o 17,20 com o payout do momento, ele tentou recuperar, o lucro desse 17,20 daria 14,96, porque o conservador, essa opção aqui, conservador, ele só funciona para buscar o loss anterior. Por quê? Porque, para não fazer uma bola de neve, porque ele vai tentar, pode dar um loss, um outro loss, outro loss, aí vai tentar recuperar até, por isso que eu boto a banca de 50% aqui, mas é um risco que eu corro, né, perder metade dela. Mas aí, ó, ele perdeu e deu um loss no gale 1. Aí o que que ele fez? Tentou recuperar essa com essa na próximo sinal. Ele perdeu também. Aí ele foi pro gale 1 e no gale 1 ele recuperou esses três aqui, ó. Se você ver a somatória, ó, 14,96, 14,96, mais 17,20, mais 36,97, é igual a 63,13, 69,13. Tá vendo? Por causa de variação de payout, ele subiu um pouquinho, mas aí recuperou esses três loss aqui, tá? E aí, de novo, ele foi. Cadê? Aí ele foi, ó. Zerou a mão, foi pra oito reais de novo. Foi ex-1, gale 1 e de novo deu win e ele encerrou com 3%, tá? Essa foi as operações de hoje. Beleza? Então, se vocês forem ver, ó. Se eu colocasse o meu stop-load de 10%, né, 1.066,59, que foi minha banca de ontem, vezes 10%, eu tenho um stop-load de 106. Você viu que ele não chegou. Mas se ele perdesse aqui também, no Euro SD, ele ia pegar toda a somatória. Quanto é que ele ia dar aqui? 14,16, 14,96. O teclado já não tá legal. Mais 17,20. Mais 36,97. Ele entrou com 79,46. A próxima entrada é da 148,59, tá? Então, assim, se você quer arriscar 2 hits, no meu caso, meu stop-load seria 150 reais. Beleza? Então, eu poderia colocar o stop-load aqui de 15%, mais ou menos. Né? Mas eu arrisco. Eu coloquei 50%, justamente porque se tiver uma sequência de hits, uma hora ele vai dar win, com certeza. É um risco, é um risco. Já chega a acontecer isso? Não. Né? Então, tem muita gente que fala assim, ah, mas eu não queria arriscar tanto e tal. Então, você faz esse cálculo. Acabei de dar pra vocês aqui uma solução pra vocês fazerem o cálculo de um stop-loss menor. Né? Tipo assim, ah, eu aceito 2 hits. O terceiro hit eu já não aceito. No caso aqui seja um hit, 2 hits. Ele ia alavancar daqui com 140. Depois ele ia tentar recuperar com 160. Ia dar uns 300 reais, se fosse 3 hits. Então, uns 30% da banca, mais ou menos. Beleza, gente? Pessoal, se você gostou do vídeo, se inscreva aí no canal, deixe seu like, é importante pra gente. Os seus comentários, eu prefiro até que deixe os comentários no Telegram, porque a gente tem um contato. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link pra vocês irem lá pro Telegram conversar com a gente, tá? E vocês receberem vídeos, fotos, vídeos, a gente conversar um pouco sobre operacional, se vocês tiverem dúvida, tá? Aproveitando aí que a promoção vai acabar já do Vitalício. Corra, porque vai terminar, acredito, segunda-feira já tem preços novos. Quem quer ter um indicador aí, Vitalício, e usar o robô por um mês grátis, o momento é agora. Beleza? Então, a gente se vê lá no Telegram. E qualquer dúvida, estamos lá. E não se esquece também de entrar no nosso Instagram, que a gente também tá publicando nossos ganhos também no Instagram, e depoimentos dos nossos clientes. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá. Estamos lá no Telegram, um abraço.